Então galera no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas e sugestões aqui para o nosso teclado da Google e na verdade galera acredito eu que todas as dicas e sugestões que serão mostradas aqui nesse vídeo servem para todo e qualquer teclado de terceiros desde que ele tenha a opção de dicionário que traz a possibilidade de adicionar atalhos de palavras né então se você não utiliza aí o teclado da Google que é o teclado padrão que vem nos Androids você pode verificar e se o seu teclado tem essa opção de dicionário se tiver acredito que você vai conseguir aí usufruir perfeitamente de todas as dicas que eu vou mostrar que são dicas galera que vão mudar de fato a sua vida né ninguém merece estar perdendo tempo com coisas que a gente consegue fazer em menos tempo e essa é a intenção aqui do sem mais delongas galera eu vou acessar aqui uma conversa dentro do WhatsApp para a gente poder acessar as configurações aqui do teclado vamos clicar aqui na engrenagem e aqui vamos até a parte de dicionário aqui vamos até dicionário pessoal português do Brasil e aqui galera eu tenho vários atalhos adicionados aqui que a gente vai fazer aqui na opçãozinha de mais você tem a opção de colocar uma palavra passe né digamos que a palavra chave e quando você digitar essa determinada palavra ela vai acionar o que você colocar aqui na parte de cima né aqui nós temos atalho o atalho por exemplo digamos aí que eu quero adicionar o meu canal do YouTube né isso aqui dá para fazer com o link também tá galera então vamos acessar aqui ó o YouTube eu vou entrar aqui no meu canal certo pronto entrei aqui no meu canal ver canal copia o link do canal aqui ó compartilhar certo copiar link e aí vamos voltar lá nas configurações do teclado da Google aqui ó vamos em configurações vamos lá em dicionário adicionar é pessoal português do Brasil mais e pronto é na parte de cima você vai colocar o que você quer que apareça quando você digitar tal palavra então quando eu digitar blintec eu quero que apareça o link do meu canal no YouTube então eu vou colar aqui ó o link do meu canal e a palavra passe é vou botar aqui ó blim que eu já botei blintec lá já tava adicionado certo aqui você não tem nenhuma opção para concluir então basta você voltar aqui e o atalho já será adicionado aqui galera eu tenho vários atalhos dá para colocar muita coisa eu tenho o endereço da minha minha casa eu tenho a minha chave pics eu tenho aqui é o link para mandar para as pessoas aí para elas caírem direto lá no chat do meu WhatsApp tenho o link do meu perfil no Instagram tem um link do meu perfil no telegram tenho vídeos aqui que sempre é alguns inscritos estão perguntando como por exemplo como fazer Ruth como desbloquear o bootloader então eu adicionei tudo isso aqui para poder poupar tempo tá vou entrar aqui no WhatsApp né vamos lá deixa eu retornar aqui e assim que eu digito digitar aqui ó blim digitei blim olha só já apareceu aqui ó o meu canal no YouTube certo outra coisa aqui ó é Ruth por exemplo digitei Ruth ó já apareceu o link aqui do vídeo de como fazer Ruth né e você vai colocar aí as coisas que você mais digita no seu dia a dia para você não ficar precisando toda hora imagine aí você vai fazer um pedido sei lá no iFood aí tem que digitar o seu endereço todas as vezes nome da rua nome do bairro condomínio apartamento ponto de referência não eu coloquei tudo isso aqui eu não vou colocar aqui o meu endereço para não ficar exposto né mas você pode fazer isso né do jeito que eu mostrei lá então como eu disse para vocês essa dica aqui muda vidas porque otimiza demais o tempo então vocês adicionam aí só para gente recapitular aqui mais uma vez na parte de baixo a palavra-chave e na parte de cima aquilo que você quer que o teclado sugira quando você digitar tal palavra tá por exemplo vou colocar aqui mais uma vez amor certo a palavra passe e aqui eu vou colocar é esposa por exemplo certo coloquei aqui amor vou lá deixa eu abrir uma conversa aqui para gente é só fazer mais uma uma vez aqui vamos lá digitei amor e automaticamente esposa quando eu clico aqui ele substitui a palavra amor por esposa então dicas muito tops aqui que vão otimizar demais o tempo de vocês no mais é isso se vocês curtiram esse vídeo não esqueçam de deixar o like estamos juntos e até a próxima